Se resguardem o máximo que vocês puderem financeiramente, tá? E perante ao mercado financeiro ainda de bancos, eu nunca tinha visto isso. Falo pra vocês que eu trabalho com isso há anos. Nunca tinha visto essa situação que nós estamos vivendo de mercado, onde o banco eleva os juros nesse patamar que nós estamos vivendo hoje, e eles querem emprestar para o cliente de uma forma assim, que eu te empresto sabendo que você não vai pagar. Gente, tá acontecendo umas coisas aí no mercado? E vocês vêm acompanhando na mídia aí, eu tava assistindo TV, por volta, minha noite e meia, uma hora, duas da manhã, quando veio a notícia lá, né, que a Rússia, a Ucrânia, em guerra e tal, e aí tem outros países querendo entrar também em ataque. E aí começou a mexer com a bolsa, mexeu com a situação do mercado. Em apenas um dia, o Putin falou umas coisas lá que acabou gerando um conflito e causando no mercado uma explosão de queda aí. A bolsa de valores lá do... Onde o mercado tá sendo atacado ali, nem abriu, né? E depois em apenas um dia, depois que abriu, caiu 33% no dia, foi uma das piores avaliações diárias naquele momento que aconteceu isso, né? Da história, né? E aí nós estamos vendo isso acontecer, estamos vendo os investimentos, quem investiu em Bitcoin, criptomoedas, as moedas praticamente caírem de uma forma drástica, né? Outros que investiram em ações levando o pau até falar chega, né? E a situação do mercado de investimentos também preocupante, né? E os bancos, dois dias aí de guerra, né? Explodindo de liberar crédito, cartões aqui no Brasil, porque não é nós que estamos em guerra, né? Mas, de modo geral, o conglomerado global atinge o mundo inteiro, né? E aí nós vimos o dólar, né? Houve uma injeção em dinheiro, dólar, no Brasil. E aí nós vimos que o dólar deu uma queda em algum momento, né? Antes da guerra, houve uma queda. E quem acabou comprando o dólar chegou a 5 reais, né? O dólar chegou a 5 reais. E teve gente que comprou muitos dólares aí, porque estava realmente barato, 5 reais o dólar. Lógico, tinha taxinha ali e tal, mas quando você observa lá a taxa do comprar um dólar por 5 reais, estava barato. O que nós estávamos vendo até então, né? E aí nós vimos os colegas aí comprar no Safra vários papéis em dólar, euro, né? Para poder viajar, e aí chega essa bomba aí que aconteceu no mercado financeiro, né? Só para vocês terem ideia, a gente que trabalha com isso daí, o tempo todo a gente só ouve falar disso. Chega até chato. Ser chato que o dia inteiro, você só falando de guerra, 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 investimento, investimento, acaba cansando nossa mente também, né? Chega uma hora que fala, chega, dá um basta, né? Para um pouco. Ninguém aguenta, né? Deixa eu entrar aqui para vocês, para a gente poder ver juntos. Aí meus amigos, XP, Banco Inter, disparando mensagens, mandando matéria. Eu separei duas para nós aqui, para a gente poder juntos aqui navegar. Só para vocês verem essa matéria aqui, rapidinho, que eles me mandaram. Ainda que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia já existam, há anos a atual ação militar russa cria preocupação sobre o potencial impacto na economia global. O que eu falei para vocês aqui agora? Que de modo geral o conglomerado atinge o mundo, né? Então, todos nós sofremos com isso, né? E aí nós vimos aqui, eles... Esquecendo um pouquinho a guerra, né? Nós aqui no Brasil, o que isso aí pode afetar o impacto no Brasil, né? E aí, segundo os especialistas que vivem isso, que ingerem isso, né? Os caras acordam, dormem, vivem, né? Somente desse assunto, né? Com a restrição na cadeia de fornecimento de combustível russo, o que pode acontecer por aqui é uma tendência de aumento no preço do combustível. Gasolina já está alto. Nosso combustível já está altíssimo, né? E aí, através dessa guerra, o que aconteceu? Que pode elevar ainda um pouquinho mais. E aí você já sabe o que acontece. Sobe uma coisa aqui, aí vai afetando uma cadeia que vai pegando. É o combustível, caminhão, avião e por aí vai. Então, o ciclo volta de novo ao cerco, né? E nós temos que estar muito bem arraigados de informações, nos proteger de informações que nos ajudem, né? Lá na frente. Então, a gente protege para evitar que lá na frente a gente pode perder. Que é o caso dos investimentos, quem está cometendo erros de investir aí a revelia na situação que nós estamos hoje. Se você não se cuidar, você perde tudo, né? Então, as orientações é o quê? A gente, nesse momento, aplicar em dólar, nas moedas que estão voltadas pelo governo, que daria um pouco mais de segurança para quem é investidor, né? E nós estamos vendo aí também que a situação do mercado não está legal. Então, não é momento para a gente fazer e rasgar dinheiro à torta e à direita. Principalmente, vocês que são assalariados, que têm aí um comportamento diferenciado perante ao mercado, que a gente não sabe o que vai acontecer ainda, né? Tudo isso daqui é tudo especulação, né? Agora, a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Então, eu, eu, Leandro, assim, dependendo de mim, eu, logicamente, falaria para vocês o seguinte, se resguardem o máximo que vocês puderem financeiramente, tá? E perante ao mercado financeiro ainda de bancos, eu nunca tinha visto isso. Falo para vocês que eu trabalho com isso há anos. Eu, Leandro, nunca tinha visto essa situação que nós estamos vivendo de mercado, onde o banco eleva os juros nesse patamar que nós estamos vivendo hoje e eles querem emprestar para o cliente de uma forma, assim, que eu te empresto sabendo que você não vai pagar. Eu, Leandro, falar a verdade para vocês, eu nunca tinha visto isso, né? Onde eu te dou lá 100 mil reais e você vai pagar 500 mil. Ou seja, é uma forma de eu emprestar um dinheiro e você não me pagar nunca mais. Só que você se, você acha que vai parar por ali. Não. Quando o banco, ele empresta 30 mil, 40 mil reais, poucos de vocês sabem. Mas quando você deve para o banco 30 mil reais e não paga em três meses, teoricamente, esses 30 mil reais sofrem os juros, uma multa, mais o IOF e mais os encargos de atraso, que quando você vai ver em três meses, esses 30 mil seus já está 40. Aí passa mais alguns meses, já está com 50. É aí que o banco te pega. Porque ele pega o volume total e te processa. E aí ele tenta pegar você de todos os cantos. Ele fecha aqui, fecha aqui, corre aqui, corre aqui. E aí ele vai atrás de você. Ah, mas aí é muito fácil. É só você abrir uma conta em uma corretora digital fora do Brasil. Tudo bem. Só que o estresse é muito grande. Quem investiu em corretora agora, igual nós estamos investindo, e com essa situação que está no mercado, puf! Quem tem coração para aguentar isso? Então, o ideal é que você, ao fazer um empréstimo, vai buscar alguma linha de crédito com o banco, que você negocie muito bem negociado para que você não chegue a esse ponto de pegar aí 30 mil e pagar 100, 150, porque você não vai pagar. Você pode ter certeza disso. que quem pega um empréstimo de 30 é passar naquela dívida de 30 e não fazer virar 150. E se você não consegue pagar 20 mil reais, como que você vai pagar 150 mil? Estava mostrando para o Zen nesses dias, o Itaú liberando aí juros a 6%. Nubank, 4,5%. Eu vi juros aqui, Banco Pan, PicPay, Santander, Bradesco, juros de 6, 7, 8% ao mês. Sabe aqueles cartões de varejo? Aqueles cartões de varejo, aqueles cartões laranja, roxo, azul, amarelo, eles emprestam dinheiro nesse cartão. Sabe qual é o juros? 13,5%, 14% de juros ao mês. Então, se a gente não se cuidar, a gente não percebe, porque eles parcelam em 60 meses, e aí você vê a parcela baixinha, você não se toca o volume total que você vai pagar. E aí, quando você vai para casa, senta e faz o cálculo, você fala, meu Deus, eu peguei 30 para pagar 120. Ali já está praticamente a morte, porque não vai pagar. Ou, se pagar, vai ser com muita dificuldade. Porque se você pensa que quem pega emprestado dinheiro, pega porque quer pegar, simples assim, vocês estão enganados. Quem faz empréstimo, só tem um motivo, degolado. Está degolado. Não tem outro motivo. Qual é o outro motivo de alguém ficar, a não ser que você seja louco, louco, doido, que quer pagar dinheiro para o banco. Porque qual é o motivo sinônimo do empréstimo? Eu estou precisando para alguma coisa. Então, você vai lá e faz o empréstimo. Agora, com esses juros, é uma loucura. Então, meus amigos, minhas amigas, prestem bem atenção. Nesse momento, os juros estão nas alturas, poucos de vocês fazem cálculo do total que vai ser pago, e muitas vezes, o gerente fala para vocês, o valor dos juros, sem falar para você, o juros final, que é o custo efetivo total. O que você tem que saber é quanto que eu vou pagar de juros no final de tudo. Ele vai te embutir ali um seguro, vai te embutir uma taxa de cadastro, vai te embutir ali um IOF, taxa de abertura, e vai jogando ali. Quando você vai ver, BUM! Você não pegou isso. E pasmem vocês. Pasmem vocês. Eu estou assim, de membros no canal, membros, membros que estão na assinatura, membros, dó, dó, dó. Gente devendo 600 mil, 500 mil, 400 mil, 300 mil, 200 mil, renegociando com o banco. Pasmem vocês. Esses colegas nossos do canal, que pegaram e emprestaram dinheiro com o banco, e que não estão conseguindo pagar a dívida, eles vão refinanciar com o banco, de uma forma que é uma repactuação de dívida. E quando você repactua a dívida, para você, praticamente, bye-bye. Porque quando você está devendo para o banco, ainda existe um tipo de processo. quando você repactua a dívida, ou seja, você pega tudo que deve, e vai lá com o banco e pede para refazer. Ali você está dando sua sentença de morte. Que ali você está colocando para o banco, que eu realmente devo tudo isso daqui. Não é assim, Marcio Sobral? Tem o primeiro contrato, que ainda existe uma defesa ali. Tem o segundo contrato, que você repactua, que ali você assinou o testado de morte. Então, meus amigos, é perigosíssimo isso daí. E eu falo de novo para vocês. Pessoas que estão ao meu próximo de mim, do Black Car, membros, iniciantes, pleno, ao longo da renda, me pedindo orientação do que fazer em um caso como esse. E não é um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete. Eu nem sei te contar a quantidade que me procurou em apenas quinze dias. Quinze dias. Gente, é muito perigoso se vocês não se atentarem ao que está acontecendo. Por isso é importante a gente tomar cuidado, não fazer muito malabarismo com o dinheiro que não é nosso. O banco, lógico que ele quer sobreviver, banco dá lucros e mais lucros e mais lucros, mas o banco não é culpado. O culpado é o sistema brasileiro que permite que isso aconteça. Os bancos estão aí. Eles emprestam com dez, com doze. O banco está aí, mas é o sistema brasileiro que permite que isso aconteça. O banco está aí, O banco está aí, mas 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 o banco está aí,